Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcance o resultado desejado. Acesse agora mesmo produzvideo.com Produz Vídeo Baixe grátis uma hora de motivação atualizado. Link na descrição desse vídeo. Eu não sei. Você pode nunca ter visto alguém olhar nos seus olhos. Olhar para você em sua alma e dizer que você não apenas importa. Você é poderoso. Ei, quando você faz o que você nasceu para fazer. O que você foi chamado para fazer. O que você nasceu para fazer. Ninguém pode fazer como você. Ninguém pode cantar o jeito que você canta. Ninguém pode falar do jeito que você fala. Ninguém pode escrever da maneira que você escreve. Não. Ninguém pode amar do jeito que você ama. Ninguém pode tocar esse piano. Ninguém pode tocar esse saxofone. Ninguém pode tocar aquele violino. Ninguém pode fazer poesia como você pode fazer. Ninguém pode produzir o jeito que você produz. Você está ouvindo do jeito que eu estou dizendo. Você é poderoso. E eu acredito que todos nós nascemos com um propósito. Que todos nós temos algo que devemos fazer. Você se sentiu confortável? Você parou de se expandir? Você parou de se alongar? Você parou de se desafiar? Deixe-me compartilhar algo com você. Não é apenas possível que você tenha o seu sonho. Mas é necessário. É necessário que você tenha. Que você trabalhe nisso. Que você se desenvolva. Que você vai para o que é seu no universo. Você apenas decide. E eu não vou me conformar com isso. Isso não vai ser para a minha vida. Eu mereço mais do que isso. Nunca haverá um ponto em sua vida. Quando é o momento certo para fazer uma grande coisa. Se você está esperando por esse momento perfeito. Isso não vai acontecer. Você sabe o que deve fazer? Você tem que criar o tempo perfeito. A oportunidade perfeita. E a situação perfeita. A questão é. O que você vai fazer com o seu tempo? Tudo em você está dizendo para você parar. Desistir. Todo músculo está toando. Você está dizendo para si mesmo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. E você apenas continua. E continua. Vai. Continue. Parece que você está se movendo em câmera lenta. E então. Eventualmente. Quando você rompe aquela parede. Então você sabe que está feito. É automático. E você voa para dentro. E você sabe que está lá. Você sabe que vai chegar lá. É hora do show. É hora de fazer o teste. Testar sua vontade. Sua resistência. É hora de testar sua arte. Testar seus limites. Você tem que começar a dizer sim. A sua vida. Você tem que começar a dizer sim. Aos seus sonhos. Sim ao seu futuro. Sim ao seu potencial. Ao invés de dizer não. Não deixe que nenhum sonho deixado para trás morra. Não deixe nenhuma oportunidade para trás. É hora do show. É hora de fazer o teste. Agora é hora de redefinir a rotina. Dizem que a mais lamentável de todas as perdas é o tempo. Eu quero fazer uma pergunta. Você está com quantos anos? 20, 30, 40, 50. E você já realizou tudo aquilo que você desejaria na sua vida? Seja na questão financeira, familiar, relacionamento. No seu trabalho. Relacionamento entre pessoas, amigos. O que você pode melhorar aí dentro da sua vida? Sempre há uma melhora constante. A vida é essa. Altos e baixos. Mas você precisa sempre melhorar. Estamos em constante evolução. E você também está em constante evolução. Mas para isso você precisa querer. Eu vou deixar aqui para você todas as informações no link da descrição desse vídeo. As informações sobre o programa Meu Treinamento Exclusivo. É o Metamorfose em 21 dias. São 21 vídeos, 21 conceitos que você não encontra aqui no YouTube. E eu tenho certeza que esses conceitos irão fazer uma verdadeira metamorfose em sua vida. Então, eu espero você no treinamento. Clique aqui no link da descrição.